Para falar bem a verdade, eu tinha tanta certeza que eu não queria ter filho, que não foi um sofrimento para mim. A gente não está fazendo maldade para ninguém, a gente não está matando ninguém, porque a partir do momento que a gente é estupada, mataram nós primeiro. Não é porque está na lei que as mulheres conseguem garantir o direito. Tá bom, para contar desde o começo então, né? Ok. Eu fui no dia de Páscoa, eu lembro do dia de hoje, eu estava vindo do trabalho. Desse ano? É, eu estou tão assim que eu não gosto muito de lembrar assim, datas. Eu saí do trabalho e eu fui comprar ovo de Páscoa no mercado. E próximo à minha residência, então assim, eu estava cansada e deixei tudo para a última hora. E ao sair do mercado com a sacola cheia de ovo de Páscoa, foi quando eu fui abordada. O carro veio, me encostou, só que assim, eu pensei que ele ia pedir informação de endereço. Ele, ah, não sei o quê, eu falei, não conheço. Ele falou, a rua tal, eu falei, não conheço. Ele falou, conhece sim. Foi na hora que ele veio, já fechou o carro e me jogou para dentro do carro. E ele estava com uma arma, só assim. Não sei identificar que arma que era, eu sei que tinha o volume de uma arma. Eu fui no médico e eu falei que eu estava doente, porque assim, como eu trabalho na área hospitalar, se você falar que você está com uma doença, gripe, alguma coisa, geralmente eles te dão um atestado. E eu não queria falar no médico o que aconteceu comigo. Porque assim, é vergonha, por mais que não. Porque assim, eu estava recente viúva, eu perdi meu marido faz pouco tempo. Então, por mais que a gente se veste, o modo que a gente está, a gente vai chamar atenção. E eu fiquei com vergonha disso, tipo assim, será que foi a minha roupa? Será que foi o meu modo de andar? Por que ele veio me abordar? Então assim, a vergonha é tanta que a gente não quer procurar, infelizmente. Se eu falar para você assim, ah, por que você não foi? A vergonha foi demais. Eu fui e procurei o médico, mas não procurei o médico pelo ato que aconteceu. Eu procurei para me pegar um atestado, porque eu estava com o meu pescoço todo machucado, porque ele apertou muito o meu pescoço. Ele apertava demais, disso eu não esqueço. E a voz dele em cima de mim, aquela coisa nojenta, ele soltando, sabe, em cima de mim. E me apertando. Então, tipo assim, eu vou procurar um médico que eu estou doente, para mim ficar afastada, porque assim, eu não vou trabalhar com a minha cara toda machucada. E fora o meu corpo, que estava todo roxo, porque ele subia com o joelho em cima de mim, entendeu? Então, tem isso aí. Aí eu peguei atestado. Quando foi em maio, minha menstruação não veio. Quando minha menstruação não veio, eu já fiquei imaginando. Foi quando eu fui para o posto. Aí, chegando no posto, eu tive a decepção. Chamei a enfermeira no canto, falei, moça, centro social, tá? Ela falou assim, tem uma, tem, eu vou chamar. E chamou. Aí eu falei, ó, aconteceu, eu fui, sofri uma violência sexual e deu positivo. O que eu posso fazer? Hoje, no Brasil, a gente tem a possibilidade de realização do aborto em apenas três situações, que é violência sexual, anencefalia e risco de vida para a pessoa gestante. Acho que vale dizer que violência sexual e risco de vida para a pessoa gestante são questões que estão previstas na legislação penal. Então, no Código Penal, a gente tem essas duas exceções. A questão da anencefalia, ela foi originada a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação que a gente chama de ADPF 54. Foi nessa ação que eles discutiram a possibilidade de descriminalização do aborto em casos de anencefalia. No fim das contas, essa entrou como uma exceção adicional. A definição de aborto do Código Penal pressupõe a potencialidade de vida extrauterina. O feto anencefálico não terá vida extrauterina. Aí veio uma outra mulher também, que a senhora virou e falou para mim assim, então, tem casos que ocorrem que mães conseguem seguir adiante com uma gravidez, sem problema nenhum. Mas às vezes a gente chama de medicação. Ela falou assim, então, é meio brunocrático, eu preciso... Ela falou para mim, o boletim de ocorrência. Eu falei, moça, eu não vou fazer boletim de ocorrência. E se o homem vem atrás de mim? Eu não sei de placa, não sei de nada. Só sei que o rapaz é assim, assim assado. Ela falou, não, mas é assim, não sei o quê. Aí foi que ela falou que existe um programa, mas é muito... Tem que ter o juiz autorizar, eu fazer. Tudo isso ela falou para mim. O que essa pessoa pode fazer diante de uma negativa? É que às vezes é difícil por conta das condições, né? A pessoa chega no serviço de saúde, a pessoa diz que tem que lavrar o boletim de ocorrência, ou ela lavra ou ela fica com a sensação de que ela não vai ter o acesso, né? Mas no caso, se a pessoa se recusa e ainda assim o serviço de saúde impõe essa barreira, o caminho é procurar uma defensoria pública do estado de São Paulo, né? Do estado de São Paulo não, perdão, mas uma defensoria pública de uma maneira geral. Ele pode ser buscado informando essa negativa de acesso e aí pode-se acionar o serviço de saúde via a defensoria para que então se dialogue para a realização do procedimento, independentemente de boletim de ocorrência. A enfermeira da onde eu trabalho, que ela falou, Tati, eu conheço uma ONG que pode te ajudar, entendeu? Só que assim, assim, assada, aí é de você, assim... Mas aí eu só chorava, eu ia trabalhar chorando e voltava chorando. E o posto não deu apoio nenhum. Foi quando eu fiquei mais chateada, assim, tentei sim fazer coisas absurdas com a minha vida, porque onde eu fui procurar ajuda eu não tive. Porque na hora que você fala para mim, Tatiana, você pode gestar, normal, fazer... Eles me mandaram, eles me deram coisa de pré-natal. Como que eu vou fazer pré-natal? Como? Se eu fui lá pedir ajuda e me negaram e falaram, mas depois que você viu o neném mexer, como? Muitas vezes as pessoas não sabem que tem direito a acessar um aborto legal no Brasil. E onde que deveria acontecer esse acesso à informação? Acho que todos os locais, mas existem serviços que têm alguma obrigatoriedade em conseguir identificar, que são os serviços de atenção primária. São esses serviços que, em geral, recebem uma mulher ou uma pessoa gestante, certo? Quando eles detectam essa questão de gestação, não deveria-se necessariamente vá lá, abre o pré-natal e tudo continua. Não, em realidade, deveria-se haver uma escuta dessa pessoa que está gestante para entender gestação indesejada ou desejada. Aplica-se uma das causais de aborto legal? Se se aplica, então eu vou informar essa pessoa para que ela possa decidir se ela quer interromper a gestação, se ela quer seguir por uma entrega protegida, enfim. Acho que há caminhos possíveis, ou se ela quer mesmo seguir com a gestação, podem ser escolhas. Mas, em realidade, a informação deveria ser garantida, o que a gente sabe que não acontece no Brasil. Foi quando eu entrei com a Rebeca, no mensagem, né? Falei com a Rebeca, só que eu também desconfiei. Falei sim para a enfermeira. Será que é verdade? Ela falou, Tati, pode ir que é. Meu nome é Rebeca Mendes, eu sou advogada por formação, sou coordenadora e fundadora do Projeto Vivas. Além de auxiliar essas mulheres a conseguirem um aborto legal nesses outros países, vocês também atuam na questão da informação? Isso. De tudo? Tipo de método, contraceptivo? Sim, de como utilizar os remédios. Nós temos um trabalho muito amplo, né? Quando a gente fala de aborto legal, tanto aqui quanto lá fora, a gente faz, quando a gente identifica que essa mulher não tem condições de pagar a viagem, e aí a gente, quando fala viagem, é tanto aqui dentro quanto lá fora. Nós também prestamos esse auxílio financeiro para as mulheres. O nosso trabalho principal é isso, é garantir que essas mulheres que não possam consigam ir. E nem que seja auxílio financeiro, informação, a gente faz acontecer. O que eu tenho ajuda de hoje é da ONG, se não fosse a ONG, eu não sei o que seria de mim. Em tudo eles me ajudam, em tudo. Desde o começo que eu cheguei até eles, até hoje eles estão comigo. A ajuda, tipo assim, o carinho. Eles vão lá, eles abraçam a gente. Eu me sentia abraçada. Tanto que eu falo que a Rebeca é minha mãe. É sério. A Rebeca, eu grito muito pela Rebeca. Você não tem noção. A gente vai com medo. E se eu não volto? Aí eu fui para casa, pedi para a doutora deixar eu ir para casa, conversar com a minha filha. Aí no dia seguinte a doutora me internou, foi feito todo esse procedimento, foi quando ocorreu. E se eu não volto? E todo o processo psicológico, psiquiátrico, você está tendo toda a assistência lá? Agora eu estou tendo lá. A doutora me encaminhou para o psicólogo lá, que é psicólogo e psiquiatra lá. Porque eu não estou dormindo. Eu não estava dormindo. Eu acordava chorando e ia dormir chorando. Mas aí depois agora só pensar coisas boas, ajudar os demais que vêm por aí, porque... E lutar cada vez mais. E ver se isso aí fica legalizado, né? Porque a gente não está fazendo maldade para ninguém. A gente não está matando ninguém. Porque a partir do momento que a gente é estupada, mataram nós primeiro. Se eu era 100, agora eu sou 1.000%. Sou a favor mesmo. Se for para mim sair na rua gritando, vestir a camiseta TI, eu vou. Eu vou porque eu sei que eu passei. Meu corpo não é gel. Nem nesse estado Que quer me invadir Em sua tropa Em seus cavalos Meu corpo não é seu